A gente muda de assunto agora para falar sobre os meios, viu gente? Nos últimos anos tem aumentado o número de meios, que são os microempreendedores individuais aqui em Três Lagos. Só para se ter uma ideia, no ano passado, Três Lagos registrou, chegou a um total de 7.352 meios. Um lugar para melhorar a autoestima. É o que a empresária Adriana de Souza afirma sobre o seu empreendimento. Ela começou fazendo atendimentos como manicure e logo sua paixão pela área de estética cresceu. E esse amor se transformou em oportunidade. Ela é esteticista e tem um registro garantido como microempreendedora. Apesar do avanço na profissão, Adriana conta que nem sempre esse foi o seu grande sonho. A microempreendedora decidiu abrir o seu negócio depois que se tornou mãe e não conseguia oportunidade para retornar ao mercado de trabalho. Eu tive dificuldade de voltar ao mercado de trabalho e eu tinha que conciliar a trabalhar e cuidar da minha filha. Então eu comecei em atendimento a domicílio, entrei num salão e gostei, me apaixonei pela profissão, que eu já tinha um dom, né? E estou até hoje. E foi assim, aos poucos e com muito esforço, que a Adriana viu o seu negócio crescer e sentiu a necessidade de se formalizar como microempreendedora. Essa não é uma realidade apenas da Adriana. Nos últimos anos, o número de meios tem aumentado em Três Lagoas. Em 2020, eram 6.448 microempreendedores. No ano seguinte, esse número saltou para 6.599. Em 2022, o número chegou a 7.352. Edivaldo Araújo é analista do SEBRAE e explica a que se deve esse aumento. Cada vez mais a sociedade, todos têm entendido o papel do meio e a importância desse tipo de empresa para a economia. Então, cada vez mais as pessoas estão saindo da informalidade, estão procurando mais se formalizar. Então, são empreendimentos novos, são pessoas que, muitas vezes, até executam muitos anos suas atividades na informalidade e que agora, vendo as vantagens do empreendedorismo, estão se formalizando, estão deixando suas empresas mais maduras e também estão saindo dessa informalidade, muitas vezes, do assistencialismo e vindo mais para o empreendedorismo. Sete em cada dez empresas de Três Lagoas são formadas por microempreendedores, os chamados MEIs. Em 2023, Três Lagoas já possui 7.355 meses. Há dois anos atrás, eram 6.500 microempreendedores, um incremento de 13% no número de aberturas de novas empresas na cidade. Atualmente, segundo o dado da Receita Federal, são 299.987 empresas em Mato Grosso do Sul. E os pequenos negócios respondem por 87% deste total. A Adriana conta que buscou a ajuda do Sebrae para se formalizar e hoje consegue ver os benefícios de ter se tornado uma MEI. Você deixa de ser um autônoma qualquer, você passa a ser um MEI, você tem um CNPJ, você chega num ambiente, as pessoas te prestam respeito um pouco mais. Eu tinha dificuldade até de abrir uma conta. Eu vi melhorias no trabalho, até para comprar produto, porque em alguns lugares você vai fazer cadastro, em empresas, além de você ter um diploma, você também tem que ter um CNPJ e o MEI te proporciona isso. Mas como posso fazer essa transição? Primeiro, deve observar se preenche todos os requisitos para abrir uma MEI, que são faturar até 81 mil ao ano, tem o direito de contratar um funcionário que deve receber um salário mínimo ou o valor do piso da categoria, não pode ser sócio ou titular de outra empresa, não pode abrir filial e é enquadrado no regime do Simples Nacional. Após preencher os requisitos, a formalização pode ser feita pelo Sebrae de Três Lagoas, assim como escritórios de contabilidade ou pelo site gov.br barra empresas.